Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Eu queria dar mais um recado pra vocês, chato pra caramba, né? Todo vídeo que você pega, entra no YouToba, vem o babaca e fica assim, olha, curte o meu canal, dá um like aqui, então curte o meu canal, dá um like aqui. Eu sei que é chato pra cacete toda vez que vocês têm que ficar assistindo isso, mas é assim que o pessoal contabiliza o nosso sucesso! Vamos para o vídeo de hoje, toca a vinheta, depois eu venho com a explicação do que nós vamos fazer hoje. Então vambora! E hoje eu vou otimizar o nosso conteúdo. Eu vou mostrar, deixa eu pegar minha cola aqui de novo, cinco diferentes operações que a gente pode fazer utilizando a mesma linha de raciocínio. Então, o que nós temos aqui do lado? Uma base de dados de controle de orçamento familiar. Se você não controla os gastos mensais, né? Vamos lá, concordância? Você é uma pessoa feliz, porque você não sabe quanto você gasta. Você pode quebrar, mas pelo menos a felicidade você vai ter. Porque quando você começa a controlar, você sabe quanto vai ter que ganhar, então você tá fodido. E aqui eu quero fazer um controle mensal de quanto eu gastei de cada grupo, em cada ano, em determinado mês. Vocês concordam que eu tenho que fazer uma somatória dos valores? Ela depende de alguns critérios pra eu somar, no caso, grupo, mês e ano. Eu vou selecionar a minha base de dados como um todo, pra você que não lembra, o atalhozinho pra isso é Ctrl T, fórmulas, e tem essa opção aqui, ó, gerenciador de nomes, a gente já trabalhou com ela em outras ocasiões. Criar a partir de seleção. O que eu vou falar pro Excel? Excel, você vai criar os nomes para esses conjuntos de dados a partir do rótulo que eu tenho na coluna superior. Então dá um ok aí, olha lá que legal, aparentemente, eu já percebi que eu falo muito, olha lá que legal, vou tentar melhorar isso. Então olha lá que legal, na verdade a gente criou rótulos para esses conjuntos de dados. Se você não acredita, basta entrar aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, ó, que todos os rótulos vão estar criados aí. Eu preciso aí fazer a somatória de determinado conjunto de valores, igual soma C. Percebam, meus caros e minhas caras, que eu tenho dois tipos, soma C e soma Cs. Esquece o soma C, ele não serve pra nada, porque o soma Cs ele pode ser de um ou mais critérios, então não precisa lembrar dele. Qual que é o intervalo que eu quero somar na minha matriz de dados? Você concorda comigo que é a coluna valor? Então se eu vim aqui, ó, e selecionar a coluna inteira valor, vou dar um Ctrl Shift pra baixo, ponto e vírgula. Olha lá que legal, pessoal, por que que não apareceu aquele caramalhão de células? Como eu nomeei o intervalo, esse conjunto de dados, apareceu um nome que eu dei. Pra facilitar a construção da fórmula, você pode utilizar essa dica. O segundo argumento que eu tenho aqui na minha fórmula é o intervalo de critérios. Quantos critérios eu tenho? Grupo, mês e ano. Por qual que eu começo? Pelo qual você quiser. Vou começar pelo ano. Eu vou escrever ano. Presta atenção aí pra não fazer cagada, hein? Notem que eu tenho uma fórmula que se chama ano, que ela vai extrair de uma determinada data o ano em questão. E eu tenho aqui, ó, o conjunto de células que se chama ano, que foi aquele que eu nomeei. É esse que eu vou utilizar. Outra coisa que é importantíssimo, pessoal. Sempre quando você for selecionar os intervalos, os intervalos eles têm que ser respectivos e uniformes. Então vão parar de enrolar e vão pra cima. Então, neste intervalo de soma, eu vou somar o intervalo ano. Quando for o quê? Quando for este ano que estiver aqui em cima. Então eu vou fixar essa informação, ponto e vírgula. Próximo argumento da célula. O segundo intervalo de critérios. Eu posso fazer do mês. Eu tenho também uma fórmula que se chama mês. Eu vou utilizar não a fórmula, eu vou utilizar o rótulo, ponto e vírgula. E eu vou trabalhar onde está o critério do mês que está aqui em cima. Vocês concordam que eu quero que a coluna se mova, mas ele fique sempre na linha 3? Pra quê? Se eu arrastar isso pra baixo, o G2 vai virar o G3, o G4 e assim por diante. Eu tenho que fixar apenas a linha. Então eu vou dar aqui um F4. Ele vai fixar linha e coluna. Se eu der o segundo F4, ele fixou apenas a linha, ponto e vírgula. Está faltando apenas o critério de grupo. Olha lá, ponto e vírgula. E vou colocar aqui o valor de somatória de grupo. Como eu vou arrastar essa célula para o lado e para baixo, vai ter que ficar na coluna F e eu não posso jogar ela pra coluna G. Então nesse caso, eu estou com a linha solta e quero fixar apenas a coluna F. Um F4, linha e coluna. Segunda F4, só a linha. Terceira F4, entrou aí o cifrão antes da coluna. Beleza, vou fechar. Quando eu der um Enter, minha cara, 737. Se eu arrastar isso para o lado e para baixo, ele vai dar a somatória de todos os grupos respeitando o mês e o ano. Mas botão, e se eu quiser saber o ano de 2017? Basta você vir aqui, 2017, os valores vão ser trocados. Deixa eu voltar lá, trocou. Está automatizado. Esta linha de raciocínio que eu coloquei aqui para vocês agora, você pode fazer as operações mais básicas que o Excel dispõe. Por exemplo, se eu quisesse fazer a média, não tem problema. Você ia construir a fórmula, média CES. Ele tem a mesma linha de raciocínio, só que em vez de fazer a soma, ela vai fazer a média. E se eu quisesse contar os intervalos? Eu ia pegar e fazer o CONTE CES. E se eu quiser tirar o máximo, o mínimo, o botão da? Se você utiliza a versão mais atual do Excel, que é o Excel 2016, o Excel disponibilizou o máximo CES. E disponibilizou também o mínimo CES. Então, se você tem do 2016 para trás e está desatualizado, você não vai conseguir acesso a essas fórmulas. Então, abra a mão, larga de ser pão duro e assina aí uma versão se você trabalha bastante. Mas tem mais um truque que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, pessoal. Então, presta atenção que esse daí é extremamente útil. Eu deixei propositalmente, Jesus, vamos lá. Em 2016, qual o número de despesas entre 300 e 500 reais por mês? Você poderia fazer isso pelo CONTE CES. Então, vamos lá. Igual, CONTE CES, está aqui. Então, observem que a pequena diferença entre o CONTE, o máximo, o mínimo, o médio, o soma, é que você não tem que indicar o intervalo de valor. Por quê? Se você está falando contar, entende-se que você já tem um intervalo de valor a ser contado. Não dá para ser texto, né? Então, eu vou selecionar aqui o meu conjunto, ou posso simplesmente digitar ponto e vírgula. Eu quero despesas que sejam o quê? Maior ou igual a 300. Você pode estar achando o botão foi a fórmula errada. Não. A hora que eu der um Enter aqui, ele não reconhece, desse formato que está aqui, o maior e menor, igual como sendo uma operação de inequação. Então, aí vem um truquezinho que presta atenção que vem novidade. Toda vez que você quiser colocar um critério de inequação dentro do CONTE CES, do SOMA CES, do Máximo CES ou da puta que pariu CES que vocês estejam fazendo, você tem que pegar o critério de inequação, colocar ele entre aspas, e colocar aí o E da dupla sertaneja. Às vezes não precisa, mas coloca por segurança. Olha lá, eu tenho 72 despesas. Mas beleza, eu não construí a fórmula correta. Eu quero maior do que 300 e menor do que 500. Não tem problema. Ponto e vírgula. Intervalo de critérios é o valor. Só que agora vai ser menor ou igual a 500 reais. Se eu der um Enter, ele vai somar quantas despesas eu tenho neste intervalo. Mas botão, e se eu tiver que fazer outras operações? Isso é o quê? Cena dos próximos capítulos. Hoje, não sei se vocês perceberam, vou até levantar. Estou uniformizado com a nova campanha do MBA em USPESAL, que se vocês têm curiosidade, quer conhecer mais um pouquinho dos cursos que são oferecidos, é só entrar no site que as meninas vão mostrar aqui, tá? E é isso. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem.